O que que aconteceu? O que que aconteceu? Aconteceu que... Você me abraçou... Me fez carinho... E me chamou de Leandro. De que que você tá rindo? Nova, não ri não, Nova. Não ri que o assunto é sério, tá? Para de rir. Não, tá bom, Thomas. O que que você fez depois disso? Ué, o que que você queria que eu fizesse? Fui deitar no sofá... Fiquei a noite inteira sozinho, tá? Leandro, faça-me o favor, né? Faça-me o favor, Nova. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver mesmo. Não sei porque que você tá tão bolado. Se você tivesse insistido, eu teria gostado. Quem sabe? E aí a gente... A gente... E a gente o que? Imagina. Ah, eu tô imaginando. Imagina. Então a gente podia aproveitar que você acordou agora, né? A gente podia sim, deputado. É? É. Mas não agora porque eu tô atrasada. Preciso ir lá na escola provar minha fantasia. Ué, provar fantasia? É. Ué, então... Pelo menos eu podia ir ver com você, né? Já que você insiste, pode isso. É? Agora fica aqui. É só lá que você vai ver. Quieto. E aí, Ibira, o que você achou? Olha, meu bebê. Se você me permite... Não. Não, não. Desculpa, mas eu não vou falar porque a modéstia não me permite. Eu prefiro perguntar pra algum aqui dos presentes. Deputado, por exemplo. Excelência, o que o senhor achou da fantasia da Marinal? Assim não vale, né, seu Biraci? Tá na cara do sujeito. Vai dizer que achou o máximo. É, tá certo. É isso mesmo, né? Vocês não estão vendo que o deputado tá até babando? Tá com uma cara de quem tá no atraso. Tá na alfa, tá se fazendo difícil, né? Bom, apesar do protesto dos nobres colegas, já que fui solicitado, vou dar a minha opinião citando o patrono da escola. Bom, eu acho que não chega a ser assim uma fantasia, né? Mas é um espanto. Eu acho fenomenal. Epa, epa, epa! Quem é que está aí citando uma das minhas famosas máximas? Como vai, doutor Giovanni? Ah, deputado... Ebraico Flankton. É Thomas Jefferson. Foi o que eu disse. Ebraico Flankton. Mas o que que é de tão fenomenal aqui? É a nalva, Dom. O deputado ficou babando na gravata depois que viu a fantasia do nosso destaque. Seria melhor dizer, não fantasia. É. Deixe-me dar uma olhada para dar o meu diagnóstico. Impressionante. Impressionante. Messina, venha cá. Olhe, prepare-se para um estouro da boiada. A fantasia da dona Nalva é simplesmente fenomenal. Eu tenho certeza que a nossa escola vai bombear-se. Aí Giovanni não só veio me ver, como me dá aqueles três beijinhos de sempre. E veio me dizer que o desfile vai ser um sucesso. Vai bombear, como ele diz. Minha amantinha amanhã está nervosa. Mas não é por menos uma responsabilidade dessas? E não é? Ave Maria. Já pensaram? Senhora do destino. Mas se Deus quiser esse enredo, vai ser inesquecível. Não só para mim, que eu não ligo para essas coisas de fama, não. Mas para todo o povo nordestino que eu vou representar nesse desfile. É isso aí, meus queridos. O carnaval está chegando e eu vou lá de frente, de linha de frente, sambando no pé. Representando meu povo. Olha a senhora do destino aí, minha gente. Tô, 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 Alva? Sou eu, filhota Oi, mãe Tô ligando pra saber notícias suas Desde o almoço lá no Messia Evatel que a gente não se vê Ai, mãe, que exagero, o almoço foi ontem Ah, mas eu já tô com saudade Pra falar a verdade, eu também Então me conta, onde é que cê tá? Eu tô numa estrada de terra, no meio do nada Nossa, que situação, Duda É que eu fui ver a nossa casa Pra falar a verdade, eu fui dar mais uma prensa no Mestre de Obras Mas parece que dessa vez deu certo, viu? Ele ficou com medo, eu falei que eu ia fazer Perdeu, dona, perdeu Maria Eduarda, eu tô ouvindo um homem gritando Fala comigo, o que que foi? Tem o celular, tem o celular Ai, ai, ai Tem o celular, tem o celular Sem gatinho Eduarda, me responde, Eduarda, Eduarda O que que tá acontecendo? Meus testes ligaram Caiu a ligação, Marda Não, alguma coisa de grave tá acontecendo Pelo amor de Deus, Gisela Do que cê tá falando? Da Maria Eduarda Eu tava falando com ela no telefone Eu vi uns homens gritando Ela tentou falar comigo, mas eles não deixaram Tá acontecendo alguma coisa com a nossa filha, Leonardo? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Quietinho, hein, quietinho Fala lá, Daniel Fala lá, Daniel